Senhoras e senhores, aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de The Survivalist. Sim, o segundo episódio de Survivalist, que é um jogo da meio dos mesmos criadores de The Escape, daquele joguinho da prisão, que a gente tinha que fazer uma rotina, desvendar os segredos da prisão e fugir dela. The Survivalist é a mesma coisa, só que é um jogo de sobrevivência. Hoje sim é o segundo dia de sobrevivência, a gente já fez um vídeo, então se você for aí no canal, vai lá dar uma olhadinha, eu vou deixar. Se esse vídeo saiu é porque o primeiro vídeo foi muito bem, então muito obrigado a você que deu o apoio e fez essa série continuar, tá? Você é um fofo. Se esse vídeo não foi pro ar, talvez eu deixe ele não listado, talvez eu deixe ele não listado pra vocês que ficarem curiosos. Não sei, eu não sei como vai ser. Não sei como chegou aqui, manda nos comentários como foi, pra você do futuro. Eu sou do passado, ainda não sei, você do futuro vai saber dizer. Bom, a gente construiu nosso acampamento, a gente salvou um macaquinho e ele tá meio bravo comigo, porque ele meio que não aprendeu ainda o que ele quer aprender, tá ligado? Na real, eu não sei se eu ensinei um negócio pra ele, eu não sei, mano, eu não sei. Eu ainda tô com dúvida nessa mecânica dos macacos, a gente talvez aprenda em breve. Olha, ele tá pedindo mais uma ferramenta, mas por que eu já dei a ferramenta pra ele? É essa, não é? Não, ó. Ó, macaco, o que você quer, velho? Deixa eu ver, ele quer alguma ferramenta e eu não sei o que ele quer, tá ligado? Esse é o bagulho. Vara, eu preciso fazer uma vara. Vamos nos concentrar em fazer a vara. Pra eu fazer a vara, macaco, eu preciso que você, eu preciso real que você corte árvores. Então, vai fazer o seguinte, você vai pegar isso aqui, certo? Como que eu posso te dar, te dispensar? Vai, macaco, eu preciso que você venha aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu fazer o meu machadinho. Macaco, ensinar, tá? Ó, aqui, ó. Fechou? Vai lá. Eu queria, eu queria árvore, né, macaco? Não, moita. Mas tudo bem. Ah, deu certo, macaco. Você é muito inteligente, macaco. Eu preciso te dar um nome. Tá, vamos lá. Fazer a vareta. Certo? Nova receita de criação desbloqueada. Ah, ok. Eu liberei, de fato. Mas eu ainda não liberei, provavelmente, a bancada que eu preciso pra fazer essas receitas. Agora eu liberei corda. Posso fazer bloco de pedra pra liberar aqui. Eu vou fazer cabo de... Não, cabo de ferramenta ainda não posso. Esse aqui, o macaco tá limpando tudo ali, enquanto isso. Ah, eu precisava ter feito isso aqui, ó. Mas eu preciso de madeira. Vamos pegar as madeiras. Eu vou começar a liberar o... A minha árvore de construção de coisa, né? Acho que isso é importante que eu vou fazer. Eu vou já fazer essa pedra. Já vou fazer o cabo de ferramenta. Entendeu? Isso é interessante. E por último, o que ele liberou aqui é a tocha. Eu preciso do cabo das pedras. Tá bom. Ah, o macaco acho que ele quebrou a ferramenta dele. Mas tudo bem. Tá, e aí eu vou começar a dropar as coisas aqui que o Zeo dropa as paradinhas. E aí vamos repegar. Eu preciso de você. Preciso de você. E pra última coisa que eu vou construir é isso aqui, ó. A tocha. E aí eu preciso de uma paradinha que eu não sei o que é aquilo ali. E a corda. A corda eu tenho aqui. Tá, mas eu acho que agora eu já devo ter liberado coisas aqui. Certo. Então isso aqui é outra etapa do bagulho que a gente precisa fazer. Parede de palha. Piso de seixo. Fogueira. E cama leve. Então aqui eu já começo a construir... Ah, eu tenho parafuso? Acho que eu devo ter pego... Engraçado, tá falando que eu tenho parafuso ali. Enfim. Macaco, vamos lá. Eu vou começar quebrando isso aqui. Deixa eu ver o que que acontece. Ah, boa. Isso aqui veio umas coisas. Isso aqui eu posso cancelar. Eu sei, macaco. Mas é que eu não sei exatamente o que a gente tem que fazer. Vamos ver o seguinte, ó. Se eu te der isso aqui, você sabe o que fazer? Boa. É isso aí mesmo. Vai quebrar a árvore. Vamos tentar garantir. Isso aqui parece uma clareira interessante, tá? Ai, caraca. Saiu carvão daqui, velho. Não estou com fome, mas vou dropar essas coisinhas por aqui. Cara, esse bagulho eu precisava. A última coisa que falta é a... Ah, mas falta mais um carvão. Ah, tá. Ah, eu taco aqui a lenha e daqui a pouco ela vai terminar de queimar e eu vou ter mais carvão. Aqui tem umas pétalas das quais dá pra comer. E o macaco tá garantindo um bom espaço pra gente aqui construir a nossa casa. Talvez seja o caminho, a princípio, mandar essa casa aqui ou explorar mais. Eu não sei. Mas é que uma coisa é prioridade. Eu preciso liberar receitas. Pra liberar receitas, eu preciso construir coisas. Então, vamos mandar aqui, primeiro de tudo, uma parede. Como que funciona? Será? Rotação de objetos. Árvore fechar, apagar. Espaço posicionar. Beleza. Ah, saquei. Então, ok. Aí eu vou virar aqui. Ih, mas falta... Falta item. Vamos fazer isso aqui. Beleza. Então, vamos pegar graminhas. Ok. Mano, caraca, legal demais as mecânicas do jogo, mano. Pode fazer uns desse aqui. Cara, acabei de ver que só um eu vou conseguir meio que construir, né? Que é esse aqui, ó. Cadê a multiferramenta? Ah, tô sem multiferramenta. Acho que eu deixei umas aqui. Beleza. Deixa eu dropar um... O bloco de pedra. O cabo. Dropar o cabo só mais visível. Cara, o macaco tá mandando ver, velho. Essa é a parada. Vamos equipar. Cara, e na real eu quero abrir meus projetos? Não é modo. Como é que eu vou arrancar isso aqui, velho? Parei de madeira. Ok. Eu já comecei a evoluir. Como que eu removo a parada? Apagar. Aqui, ó. Beleza. Tá, vamos fazer uma caminha por aqui. Agora é uma caminha boa, de verdade. É engraçado por ele falar que eu tenho a parada, porque eu meio que não tenho a parada. Ah, eu não tenho nada do que ele tá mandando ali eu fazer. Beleza. Eu preciso do quê pra cama leve? Eu preciso do... Ah, tá. Eu também vou colocar pra fazer a lareira. Tipo, não que eu precise, mas... Tá ligado? Pra eu liberar a árvore. Tudo pensando em liberar a árvore. O que eu preciso ali agora é pedra. Mas eu acho que eu tinha pedra. Ok. Construímos. Liberamos mais coisas. Mais um pouco da árvore vai sendo liberada. Inclusive um baú. Isso aqui já é bem interessante, velho. Mesa e as cacetas todas. Eu vou colocar um baú aqui do lado. Eu preciso... O que eu preciso aqui? Eu preciso da plantinha, de tábuas. Tá, mas ainda tá muito cedo. O baú eu consigo, porque eu tenho corda por aqui. Ô, macaco. Você... Mano, que trabalho excelente, velho. Imagina ter vários, mano. Que eu vou dar a função pra eles e vou só relaxar. Não, 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 não. Ô, caralho. Só salvar. Pode levantar, pode levantar. É que a cama ficou meio mal posicionada aqui, mas tudo bem. Eu preciso fazer corda também, né? Será que talvez eu tenha largado umas cordas por aqui. Larguei. Beleza. Então dá pra eu fazer o baú. O baú vai ser interessante. Beleza. Show. Aqui eu vou poder guardar as coisas que forem mais interessantes. Inclusive, se eu apertar espaço, eu abro ele. Então eu posso oficialmente passar recolhendo as paradas. Uma coisa que eu preciso fazer é a almofada, né? E pra isso eu preciso de folhas de bananeira. Ô, caralho. Tá, eu tô com um pouco de fome. Deixa eu comer. 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 Folha de palmeira, né? Não de bananeira. E eu posso fazer a almofada confortável. Já adicionei. Aí agora eu preciso fazer as tábuas de madeira. As tábuas de madeira tá me parecendo um pouco estranho. Tá me parecendo que tá faltando alguma coisa. Ah, aqui ó. Bancada de criação. Isso é o que eu mais queria até agora. Porque eu imagino que agora a parada vai, entendeu? É liberada. Eu construí realmente bastante coisa. Sobre posicionamento das coisas, só que é meio esquisito, né? Eu queria ter mais liberdade de... De poder colocar as paradas onde eu quiser, tá ligado? Mas tudo bem. Eu preciso desse blocão de pedra que eu tenho aqui. Acho que vai faltar um bloco de pedra ainda, né? É, falta um bloco de pedra desse. Que eu posso fazer aqui rapidão. Preparar minha bancadinha. Cara, tá tudo meio bagunçado. Eu sei, mas é porque a gente tá aprendendo. É a primeira vez. Então é importante eu acho que a gente ampliar. Nem que depois eu abandone esse... Esse... Esse acampamento, entendeu? Cara, o macaco tá ali on fire. Ele quer ajudar mais. Ele quer continuar cortando as árvores. Então eu vou mandar ele ajudar as árvores, tá ligado? Não, macaquinho. Eu joguei um negócio errado, então. É esse aqui que eu quero te dar, ó. Vai lá. Agora ele tá com as ferramentas necessárias. Ok. Espaço, escolher, receita. Ampliou muito a minha gama de possibilidades. Inclusive arca e flecha e a tábua, que é uma parada que eu preciso pra fazer a cama. Então já vamos mandar ver. Ah, só que eu tô sem um negocinho, né? Mas eu acho que eu tenho um aqui perdido. Pera aí. Beleza. E aí já fica ali... Porra, que da hora, né, velho? E aí, ó. Pum. Vamos começar a fazer a tábua de madeira. Oh, é da hora, mano. As mecânicas de crafting são bem legais, velho. São bem complexas. E ao mesmo tempo bem divertidas, tá ligado? Porra, nice demais. É, deixa eu ver. Acho que eu preciso de duas dessas, né? E eu preciso, inclusive, do prego também. Tá, eu preciso de uma corda só. Eu acho que eu tenho... Eu tô com grama? Eu não tô com grama. Vamos passar pegando as gramas. Ai, cara, eu tô ficando com fome. Bom que eu pego essas frutinhas aqui também. Beleza. Dá pra segurar rapidinho. Ah, eu preciso da corda. É isso, né? Fazer a cordinha. Adicionei. Puxei a multi-ferramenta. Eu já tô sem pedra já, tá ligado? Cara, na real... Ih, ó. Carvão. Carvão é importante. Eu já posso construir a tocha. Ai, não posso porque eu tô sem o cabo. Putz, pior que eu lajei o cabo por aqui, né? Aqui, ó. Esse é o cabo. Ah, faltou corda. Mentira. Ah, mas pega a corda, meu filho. Caralho, peraí que botou. Beleza. Puxei a tochinha. Show. E a tocha ilumina, ó. Que da hora. Provavelmente ela gasta, né? Mas tudo bem, ó. Beleza. Deixa eu deixar ela desligada aqui. Eu não sei se ela vai queimar. Agora, macaco, é o seguinte. Eu vou te ensinar outra parada aqui. Eu quero que você aprenda, ó. Macaco, vem cá. Uhra, uhra. Ensinar. Ó. Ó. Pedrinha. Sacou? Sacou. Já pegou. Já captou já a mensagem. Vai receber a pedra e vai quebrar a pedra agora. Ah, muito legal, velho. Beleza. Vambora. Foco. É, peguei aqui. Posso adicionar mais isso aqui na cama. Certo? Só faltam os pregos, mas tudo bem. Ah, mas eu não quero mais fazer isso aqui, não. Pode devolver. Ah. Cara, meio caótico. Tá tudo meio caótico, mas tudo bem. Aqui já liberou uma armadilha pra capturar pequenos animais. Eu tenho já a flecha. Eu tenho o arco. Eu tenho o taco de osso. Então eu tenho o osso. Eu tenho as paradinhas pra fazer uma arma um pouco melhor. A gente tem decoração de parede. A gente tem tocha. Ah, acho que eu vou fazer o machado agora. Esse vai ser o plano. Eu preciso do cabo. Eu acho que eu não tenho mais cabo. Como que eu preciso fazer cabo? Eu preciso de pedra. E o macaco já tá quebrando todas as pedras aqui pra mim. Então, beleza. Pode fazer o cabinho de madeira. Show. Talvez eu precise dormir, velho. Talvez eu precise dormir. Só falta a corda. Mas antes, vamos mandar ver o nosso machadinho. Quanto mais um macaco executar o matalhão, melhor ele ficar lá nela. Você pode acompanhar a evolução das habilidades dele na aba Macacos no Diário. Olha, mano. Caraca, velho. Que da hora. Que da hora. Pera. Vamos ver como é que tá ele na aba habilidade lá. E agora eu tenho o machado. Show. Apertando o tab, eu posso então ir na aba Maca. Olha. O que é isso aqui? Ah, esse é o Tanner. E aí, Tanner? Olha, ele é muito bom de colheita, velho. Que da hora. Eu posso ensinar ele a criar coisas também, mano. Que maneiro, velho. Olha, mano. Ele tá arregaçando todas as pedras, velho. Que massa. Beleza. E agora eu liberei mais coisas pra construir aqui na bancada. Certo? Deixa eu cancelar, porque agora eu tenho o machadinho. Já tá comigo. E eu liberei a picareta e a pá. Então, duas coisas a mais pra construções aí que eu posso ter. A decoração de parede é outra coisa que vai abrir uma linha de ferramentas interessante. Além do tapete improvisado e coisas do tipo, velho. Cara, isso é muito legal. Sério. E eu preciso... Ah, como que será que eu vou chegar na linha do metal? Provavelmente pra cá? Faz o prego? Hum, talvez. Talvez. E eu consigo meio que fabricar isso aqui. Eu preciso pegar o carvão. Tá por aqui. Eu não lembro onde eu pôs ou se eu usei. Ah, eu usei na tocha, né, velho? Hum, eu usei na tocha, velho. E o macaco é bom porque, assim, né, aquela repetição de... Mano, ele vai quebrar o bagulho inteiro, velho. Acho que agora acabou a ferramenta. Não, ele tá quebrando tudo mesmo. Isso é bem interessante. Isso ajuda pra caramba. A gente limpou bem o terreno, senhoras e senhores. E esse foi o nosso segundo dia de sobrevivência na ilha. Eu vou dormir. Certo? Agora... Mano, isso é muito legal. Sério, isso é muito, muito, muito legal. E olha o seguinte. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser mais, deixa um comentário. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. E eu não sei como é que vai ser o terceiro... Se esse episódio for muito mal, vai estar na playlist não listada daqui a um tempo esse vídeo. Eu aviso nas redes sociais. Então é só você me seguir no Twitter, no Instagram e aqui na aba Comunidade do YouTube que eu vou avisar quando eu falar, ó, foi mal, então eu vou soltar não listado. Mas eu já vou gravar o terceiro episódio porque eu realmente quero ver até onde a gente vai chegar. Talvez compense mais eu explorar. Talvez compense mais eu construir. Manda aí nos comentários o que vocês acham. Eu vou parando por aqui. Tá muito legal. Tá muito divertido. Tá muito gostoso. Eu quero muito saber o que mais esse jogo pode oferecer. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Um beijo e tchau.